O defensor público José Almeida Júnior estreia como escritor com o romance histórico Última Hora, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2017. O livro narra os bastidores das intrigas políticas do Brasil que culminaram com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Marcos, personagem principal, é um repórter comunista e, sob tortura, traz seus companheiros ao colaborar com o governo. Eu sempre tive curiosidade de saber como era que se comportava um esquerdista, um comunista, no período de Getúlio Vargas eleito. Estudando o período entre 1951 e 1954, verifiquei que no jornal Última Hora, que foi um jornal criado por Samuel Weiner para dar sustentação ao governo de Getúlio Vargas, muitos dos jornalistas que trabalhavam lá na fundação eram comunistas, que tinham sido perseguidos, muitos até torturados. Resolvi criar um personagem de ficção chamado Marcos. 1951, que é o marco início do jornal Última Hora, e 1954, o suicídio de Getúlio Vargas. Acordei com o barulho de um tiro. Pessoas começaram a correr em direção ao terceiro andar. Era um pouco mais de oito e meia da manhã. Subia as escadas para ver o que estava acontecendo. Um monte de gente se amontoava em frente ao quarto do presidente da república. Com dificuldade, conseguia empurrar algumas pessoas e entrar. Alzira gritava desesperada, abraçada ao pai. Eu pesquisei os jornais, na época, no acervo da Biblioteca Nacional. Cada fato histórico eu verifiquei, sob o ponto de vista do jornal Getulista, que era a Última Hora. E também pelo jornal comunista, que na época era o Imprensa Popular. Tive acesso também aos autos da CPI, que foi criada uma CPI para investigar a relação do jornal Última Hora com o governo Getúlio Vargas, especialmente os empréstimos concedidos do Banco do Brasil. A partir do momento em que ele se suicida, o sentimento da população se inverte. O Marx é um personagem de ficção muito contraditório, né? Os pensamentos dele e as ações dele nem sempre correspondiam ao que ele fazia na prática. Então ele criticava muito o luxo, mas a partir de determinado momento ele começa a se seduzir por ter um carro bom, que foi presenteado por Samuel Weiner, a frequentar boatos luxuosos da Zona Sul. Estamos aqui no Amarelinho, no centro do Rio de Janeiro. Esse aqui é um ponto fundamental de encontro de jornalistas. Todas as redações ficavam próximas aqui. No meu livro, todos os personagens que trabalhavam nos jornais, na região, se encontravam aqui depois de expedientes para trocar informações sobre política, sobre cultura, teatro. O personagem Marcos é muito inspirado nos personagens de Machado e Assis. Essa dubriedade, essas contradições, um pouco do mal-caratismo. A inscrita concisa, rápida. Eu acho que tem uma herança de Graciliano Ramos, que tinha uma obsessão pela concisão. E atualmente o meu escritor que mais me influencia, eu acho que é o Vargas Lhosa. Obrigado. Obrigado.